Na galeria de fotos da Câmara de Vereadores de Itapejara do Oeste, a imagem do empresário e pioneiro Otávio Kischel, duas vezes eleito legislador do município, em 1989 e 1997, ajudou a escrever a lei orgânica do município. Na última sessão ordinária, os atuais vereadores prestaram homenagens póstumas a seu Otávio. Ele é uma das 35 pessoas que morreram vítimas da Covid-19 em Itapejara do Oeste. Morreu no dia 9 de março deste ano, aos 78 anos. A viúva Rosalina Kischel e a filha, a comunicadora Bibiane Kischel, que usou a palavra em nome da família, receberam a moção de pesar pelo falecimento do ex-vereador. Presente na sessão, o vice-prefeito Márcio dos Santos, que é barbeiro de profissão, lembrou de quanto seu Otávio ajudava a população local, inclusive ele ao chegar no município. Eu não tinha um espaço para montar meu negócio e começar a viver aqui em Itapejara e criar as raízes minhas. Então, o Otávio, eu acho que Deus direcionou isso, ele a mim, e eu cheguei até ele um dia pedindo se ele realmente sabia de alguém e ele falou, Não, Márcio, eu vou aqui criar um espacinho para você, você vai trabalhar, vou cobrar um aluguelzinho de você, um aluguel assim que você consiga pagar. E aí, com o tempo, fui fazendo amizade com ele, e a gente foi criando um laço um pouquinho maior e tal. E o Otávio sempre me ajudando, me aconselhando. Ele, muitas vezes, eu estava muito desanimado, uma época mais difícil, né, nossa cidade, de emprego e tal. Então, eu passei momentos difíceis e o Otávio sempre me animando. O presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Vinícius Brás, lembrou o quanto Otávio valorizava e se dedicava ao legislativo. Ele sempre falava sobre esse amor que ele tinha pelo legislativo aqui da cidade, né. E é comovente, assim, quando a pessoa se entrega para poder ajudar ao próximo, né. A gente vê que, em algumas legislaturas passadas, não tem tanto essa entrega quanto tinha antigamente, né. Eu vejo que essa legislatura de agora está começando a ter mais esse pensamento de outrora, né, que antigamente as pessoas mais antigas pensavam, né. O autor da homenagem foi o vereador Valdir Fragata, PSC. Ele é merecedor porque foi pioneiro de Itapejara, ajudou a crescer Itapejara, foi empreendedor, foi vereador dessa casa, então é merecedor. Quero agradecer aos vereadores da Câmara de Vereadores, o Márcio, que é o vice-prefeito, e quero dizer muito obrigado para eles.